Dá pra nascer Você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Dá pra nascer Alguém que me prenda e me faça mudar Vai se acostumando, é meu jeito de amar Que sou viciado num rado de saia Não adianta fazer cara bem burra Fala sério, eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te escutar Pois seria burrice abrir mão de um além Se você acha que eu não vou pra balada E que o meu dilema é ficar dentro de casa E você não sabe nada sem moral Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar Tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu Se der saudade, o problema é seu Tá combinado, tá combinado, já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu